Pra você ligado na Globo, o som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Enfrenta o adversário duro, com todo o apoio do torcedor, é portanto um jogo que promete muito. Porém, jogo pra você ligado na Globo. Ele tentou, ele até tentou, mas acabou errando o passe. A bola foi desviada pra linha de lado. Everton. Gingo, olhou pra área. Everton, outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Mais uma bola esticada. Bola foi boa. Gabriel, olha pra área. Olha que boa a bola! Como passa perto do gol! Passa muito perto do gol! Everton. E aí, na base do lançamento. Gustavo. Deixou o adversário pra trás. A chance do gol! O gol! Gol do esporte! Ele pode sair pro fundo, como dá esse corte pra dentro e manda pro fundo do gol! Vai! Índio! Esco. E aí, na dumba! para Kleber vamos comentar sobre o gol é importante você sair jogando com qualidade mas é importante você ter a percepção sempre do limite e do risco que você tem de você não proporcionar ao adversário a oportunidade de fazer a diferença no placar e aí numa bola, numa saída de bola você tenta atravessar a bola por dentro perde a bola e acaba tendo prejuízo de um gol Sander jogou bola lá à frente Hernanes boa bola nenhum preconceito contra a jogada feia Isla Everton Ribeiro em posição legal ele recebe Gustavo foi falta Bruno Henrique manda para frente arma correria Gustavo Hernanes chegou perigosamente e agora sim o árbitro apita o fim do primeiro tempo 1 a 0 no placar o final do primeiro? é o fim do primeiro tempo com a jogada e agora sim eu já não sei o fim do primeiro tempo